Podemos transformar ou melhorar os nossos vídeos através dos efeitos de vídeo. Vamos aqui no guião gráfico exemplificar como se introduz um efeito de vídeo. Depois de selecionarmos o separador dos efeitos de vídeo, escolhemos qual pretendemos, clicamos nesse efeito e arrastamos para cima do clipe respectivo. Nada mais simples, já lá está e o vídeo já vai refletir o tom sépia que nós lhe atribuímos. Tchau.